oi olá olá gente pra colocar esse tronco dentro de casa deu um trabalho eu sempre quis ter um tronco no quintal de casa pra gente sentar igual assim quando a gente vai pra praia sabe aí meu vizinho cortou a goiabeira dele aí eu não tive dúvidas chamei a rapaziada lá da vizinhança e pedi pra colocar lá pra mim e vocês vão ver como é que ficou é não está pronto ainda ainda falta em vernizar ele pra ele ficar do jeito que eu quero eu já comprei o verniz mas só choveu aqui na minha cidade então não deu o tronco ficou molhado né agora tem que esperar fazer o sol pra secar e pra mim poder envernizar olha só tem que cortar um pedacinho aí já ele já está no lugar o guel ele já tá fazendo reconhecimento do do espaço olha que gostoso que ficou ela tá vendo eu mostrei rapidinho pra vocês como foi né pra pra trazer ele dentro de casa e agora como que ele ficou só falta pintar e o gatinho já tá curtindo ele então é isso por hoje gente beijo tchau tchau até o próximo